Música As cidades de Arapuá, Matutina e Tiros estão desenvolvendo o projeto de cicloturismo Rota-Rio-Abaité. Serão 76 quilômetros sinalizados e estruturados, revelando uma região de natureza exuberante entre os três municípios, com várias atrações naturais, históricas e culturais. O pré-lançamento do projeto aconteceu na cidade de Arapuá neste domingo, 17 de outubro, na Escola Municipal Hermãs Cândida. O evento teve a participação dos prefeitos e secretários de cultura dos municípios parceiros e também do secretário estadual de cultura e turismo de Minas Gerais, Leondas Oliveira. A Rota-Rio-Abaité vai abranger uma extensão de 76 quilômetros, percorrendo os municípios de Arapuá, Matutina e Tiros. Sempre nas proximidades do Rio-Abaité, que tem belezas naturais preservadas e formadas por montanhas, cachoeiras, córregos, matas. A Rota revela também bens históricos, como a comunidade quilombola da Maria Preta e os túneis do Rio-Abaité. Esse projeto vem em atendimento a uma demanda que já existe hoje no Brasil inteiro. Principalmente no Brasil, depois da pandemia, houve um crescimento de quase 160% do aumento do número de ciclistas. Querendo aproveitar e considerando que nós temos paisagens impressionantes, os três municípios irmãos, Tiros, Matutina e Arapuá, proporam em uma conversa informal um projeto de cicloturismo, que também pode ser utilizado para a questão de moto, para a questão de caminhadas, para a questão de cavalgadas, mas tendo como uso pensado original de cicloturismo. Essa proposta vai interligar essas três cidades e nós vamos colocar esses municípios queridos na rota de destino turístico do interior de Minas Gerais. Eliane, você como consultora de turismo dessas três cidades irmãs, como você viu a aceitação pelos prefeitos, secretários, pela Secult, pelos parceiros da iniciativa privada para o projeto Rota Rio-Abaité? Nós pegamos três secretários que são sonhadores, que amam as suas cidades, nós pegamos três prefeitos com a cabeça aberta, sabe, que acreditam na transformação de seus municípios. Temos a sorte de termos aí o Leônidas como nosso secretário de Estado de Turismo, porque não é só aqui na nossa região, a gente tem visto aí o Leônidas fazer um trabalho incrível no estado inteiro, ele realmente hoje representa Minas Gerais turística e culturalmente. A situação tem tomado uma proporção além do que nós imaginávamos, inclusive atraindo já alguns parceiros do setor privado, que serão muito bem-vindos. Nós somos três municípios muito próximos e mais ou menos vivemos a mesma realidade. Encontrando com o prefeito Gilberto, com o prefeito Terto, a gente resolveu fazer um projeto para trazer o turismo da nossa região, já que o turismo hoje é a bola da vez no município do estado de Minas Gerais, para que a gente traga realmente um turismo forte aqui para a nossa região, porque nós temos muita coisa para mostrar para o mundo. É muito importante porque aí aumenta o elo entre as cidades vizinhas. Essa ideia da rota é de mostrar o que nós temos de beleza, o que as regiões têm, o que cada município tem, e fomentar o mercado, o comércio em si em geral. A questão desse projeto aí entre os três municípios, eu acredito que vai alavancar muito a questão do turismo aqui regional. Quando se fala de uma região privilegiada quanto a nossa, quando se fala do agronegócio brasileiro, aqui nós estamos à frente quase que em tudo, então por que não fomentar também o turismo e trazer melhorias a cada dia para a nossa população? A gente conversa agora com os idealizadores desse projeto, Rota Rio Abaité, que são secretários da cidade de Arampuá, Matutini Tiros. A gente conversa primeiro aqui com a Tunísia, que está aqui e trabalhando nesse projeto. Conta para nós como é que surgiu essa ideia maravilhosa de você. Surgiu através de uma conversa entre mim e o Leandro e depois posterior com o Eliane, porque a gente pensava que as nossas cidades pequenas, elas precisariam de destaque dentro do turismo. E a gente então, nós somos cidades muito próximas, com belezas distintas, Então nós optamos por fazer esse projeto para que a gente possa montar uma rota onde as pessoas possam ver as belezas dos três municípios. Nós estamos estruturando toda a rota, ela vai ser muito bem sinalizada, com pontos de apoio. Então o intuito nosso de fomentar o comércio local, nós vamos trabalhar na área hoteleira e de gastronomia para também que haja um crescimento nesse sentido, né, e que o turista possa vir visitar nossas cidades, ver as nossas belezas locais, naturais e também dentro da cidade, né, e ser bem acolhido. Leandro, conta para a gente o que vai ter dentro dessas rotas de interesse para os ciclistas e o turista em geral. Olha, dentro da rota tem o túnel do Rio Baité, né, é um túnel muito antigo, lugar muito bonito, tem outros corguinhos também, tem o Córrego Fundo, o Córrego da Espinha, é uma rota bem bacana que vale a pena estar vindo para conhecer. Secretário, fala para a gente dessa ideia que surgiu aqui nessas três cidades irmãs, Sarapuá, Matutini e Tiros, rota Rio Baité, para nós uma ideia extremamente inovadora que impulsou no turismo aqui na região. O Rio Baité, a paisagem que aqui tem, a terra e os túneis do Rio Baité, que nós falamos muito aqui no evento, que torna ele tão diferencial, é nossa região, né, eu sou daqui, se despontando na tendência contemporânea do turismo, que é o turismo de natureza, que é o turismo rural. E eu acho que isso aqui vai ser o início de um grande modelo de exemplo para todo Alto Paranaíba, para que se desenvolva mais no turismo e ligando, sobretudo, o agronegócio, que é também uma das nossas grandes vocações. Nós viajamos para ver uma paisagem bonita em outro país e esquecemos que pegamos o carro e vamos para uma fazenda ou um campo. Nós temos uma paisagem como é o Rio Baité, essas paisagens lubrantes que tem ao longo desse percurso, nesses três municípios. Então, voltar para a nossa terra em primeiro lugar, também tem outra função muito importante, que é deixar o investimento aqui. Fazer com que nós cresçamos no nosso turismo, que venha mais hotéis, que venha mais visitantes e, sobretudo, aumentar a nossa autoestima, sabedores de que nós somos bons. Temos uma terra bonita e somos mineiros. Estamos na moda. Obrigado.